Heya, yo I'm a Whisper Nilo Heya, yo Heya, yo Ó Braque, chave, memo, fio Bastocando robôs ao avio Piso, miso, nude mil E as ordinárias já ficam no fio Ela rendeu pros velhinho Fica de lalaio pelo fio a fio Já bateram no radinho Que hoje tem baile, ela tá passinha Para de falar que cê é bandido Se é largado, tipo envolvido Ok, na tua quebrada tem muito disso Vários comédia que não tem o próprio bicho Yeah, ouro e manec Ferrarizalando na minha ala coste black Ah, sabe o que é o Kai Black Preto elegante, dispara na Juliette Certo pelo certo, nós não admitimos falhar Nunca participando pra atitude de canalhar Não é uma conceita, não é respeito na quebrada Sem ficar de olho na cunhada, eu perco bala Braque, chave, memo, fio Bastocando robôs ao avio Piso, miso, nude mil Que as ordinárias já ficam no cio Ela rendeu pros velhinho Que tá de lalaio pelo fio a fio Já bateram no radinho Que hoje tem baile, ela tá passinha Ah, ela tá passinha I'm a expert, nigga Não venha dizendo que faz o que serve Tá tirando o bondado Esquebra a sua irmão Baba ovo, pau na lombo Eu te aconselho a tomar cuidado E arrependo o bondido os três Que a sua voz cai na mara Cé bandido, guardei Frato de loucura, anapostade Lançamento de contagem Regressiva, bandida, senti um estalo Pode assumir quem quer os bravos Do momento que eu já chorei num tempesto Por isso o cachê é caro Depois disso tudo, cê não vai se arrepender Dose de endorfina eu tenho pra proporcionar Essa vida cara tem um preço pra porrar Quem desce pra chuva, tá disposto a se molhar Capturando tudo da lente rubi Bota os trampas, machaca, o foco é evoluir Que nós tamo sempre voador Independente do sufoco, nós aprendeu a sorrir Que nós tamo sempre voador E o que me fazia chorar, agora erro faz me rir Traque, chave, memo, fio Passa tocando o robôs na uma mil Piso, miso, nude mil E as ordinárias já ficam no cio Ela rendeu pros velhinho Fita de lalaio pelo fio a frio Já bateram no radinho Que hoje tem vale, ela tá passinha Tchau 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 Tchau